Lampião atuou no cangaço de 1922 a 1938, quando foi morto na emboscada na grota do Angico comandada pelo tenente João Bezerra. A vida no cangaço era incerta e inquieta. Quando encontrava um lugar para se arranchar por alguns dias, livre das perseguições das volantes policiais, as mulheres aproveitavam para lavar as roupas e fazer alguns consertos na máquina de costura. Os homens faziam a comida, cuidavam dos animais e das armas. Lampião o chefe do bando mantinha tudo sob seu controle. Fazendo um vestido novo, Maria, você me prometeu uma festa de aniversário. Ele não desviava a atenção dos periféricos do coito. Vem vindo alguém, mergulhão. Era espreito e percebia um simples movimento estranho à distância. Não é ninguém não, capitão. Olhe direito, cabra. Vem gente sim. Quando ele dizia era certeza. Luiz Pedro já deixava a tropa de prontidão. Ele estava certo. Era um de seus coiteiros que se aproximava do coito, trazendo notícias das volantes e mantimentos para o sustento do bando. Não é ninguém não, capitão. É só um velho coiteiro do senhor trazendo novidades. Capitão, dona Maria, Luiz Pedro? Vamos, homem. Desembucha as novidades. Capitão, a cidade está alerta. Os homens do Tenezerro vindo estão todos espalhados pela cidade. E como é que eles estão divididos? A cidade está assim. Na entrada tem uns cinco, na praça tem bem uns dez e mais um bocado de aqui na delegacia. Lampião aproveitou para dar uma festa em comemoração ao aniversário de Maria Bonita, pois ao amanhecer iriam invadir a cidade. Os cangaceiros se divertiam dançando chachado ao som da sanfona, tocada pelos próprios cangaceiros do bando. Essa era a maior diversão dos cangaceiros. Dançar chachado arrastando o pé nas terras, tomando cachaça, conhaque e assando carne de bode. Muitas vezes a festa já começava pela manhã, varava o dia e até o amanhecer. Em meio a festa, Lampião não perdia a concentração e, quando necessário, pedia que parasse para ver se estava tudo em ordem. Parem a música. Pode se divertir. Mas sem fazer muito barulho. Os cangaceiros obedeciam na hora. Pois não eram loucos de desobedecerem as ordens do chefe do cangaço. Lampião não era de beber muito, mas não abandonava uma boa caneca de conhaque. Virgulim, por que não posso ir com você? Já disse que não quer arriscar sua vida. Não vai até lá. Na manhã seguinte, Lampião dividiu o bando em pequenos grãos. As mulheres seguiram com o grupo de cangaceiros por um caminho e Lampião seguiu com outro grupo em direção à cidade. Música 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 Música